Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cratera se abre em rua de Itapecirica, SP, e afeta moradores. Uma cratera se abriu na rua Antônio Lopes da Silva, em Itapecirica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Segundo moradores da região, o buraco se originou após uma obra para reparos na rede de água da Sabesp na cidade, em junho de 2021. Eles relatam que, com as chuvas, desde o começo de fevereiro a cratera cresceu afetando ruas adjacentes. Os moradores afirmam que desde segunda-feira, 14, funcionários da Construzer Serviços Gerais, empresa ganhadora da licitação para fechar a cratera, realizam obras no local. A prefeitura informou que a licitação custou R$ 289.067,45 que devido às chuvas, obras foram paralisadas. A denunciante moradora Luciana afirmou que a região está sem abastecimento de água desde amanhã desta quinta-feira, 17. Moradores da rua Pedro Mole e da rua Silvino Pedroso de Castro, que ficam abaixo da rua Antônio Lopes da Silva, afirmam que o fluxo de água alaga as ruas e tornam as vias intransitáveis pela intensidade da água. Vídeos gravados por diversos moradores mostram a força da água e os estragos causados nas ruas abaixo da cratera. Em um dos vídeos, é possível ver a água com barro invadindo a casa de um morador. Por meio das imagens, é possível ver de diferentes ângulos o curso da água e como se intensifica de acordo com a descida pelas ruas. A Secretaria de Defesa Civil do município, por meio do secretário, Rafael Amorim, informou que a pasta acompanha a situação da cratera e isolou a área. A Secretaria de Obras informou que as obras na região vão até maio de 2022. A pasta afirma ainda que as chuvas têm sido motivo de atraso dos trabalhos. O secretário de Obras do município Gilberto Pascom, acreditou o problema a um crescimento populacional desordenado no município. O secretário disse ainda que uma obra de drenagem para solucionar o problema custaria R$ 8 milhões, e está no planejamento da prefeitura para toda a região, mas no momento seria inviável. Questionada sobre as medidas adotadas, a Prefeitura de Tapecerica da Serra, disse que a defesa civil orientou uma moradora de uma residência a se retirar de casa, caso volte a chover e ela não se sinta segura. A pasta disse ainda que a Secretaria de Desenvolvimento Social, prestará apoio caso a moradora saia de sua casa. Asterisco estagiário sob supervisão de Laura Lourenço.